As caries dentárias são um dos problemas bucais mais comuns que existem, capaz de acometer pacientes de todas as idades. Tudo começa com o acúmulo de alimentos nos dentes, somado a má ou a falta de higiene bucal, que resulta nas lesões bacterianas. A boa notícia é que essa doença pode ser evitada com uma rotina de cuidados dentais e visitas regulares ao dentista. Para saber como realizar o tratamento e a prevenção da carie, o programa Viver Bem entrevistou a dentista Carla Mendonça, que explica mais sobre essa doença tão comum. A carie é uma doença que tem mais prevalência hoje no mundo inteiro. É uma doença que antigamente se acreditava que ela era transmissível, mas hoje a gente vê que não é mais dessa forma. Ela ocorre simplesmente por falta de cuidado. Então, na nossa boca existem várias bactérias, e essas bactérias precisam se desenvolver de alguma forma. Então, quando a gente deixa qualquer resto de alimento, açúcar, qualquer alimento que se transforme em açúcar, a bactéria começa a produzir uma enzima que vai começar a dissolver o esmalte do dente. E aí acontece a quebra do dente devido a essa dissolução do esmalte. A carie começa assintomática, não tem nenhum tipo de sintoma. Começa ali a produzir, aquela bactéria produz uma enzima que começa com uma manchinha, essa manchinha às vezes é imperceptível, daqui a pouco ela começa a virar uma mancha mais escura e começa a virar um buraco no dente. Então, quando chega a doer, é porque hoje já está bem grave. Então, a pessoa tem que ter o cuidado mesmo de estar fazendo a forma de prevenção correta para não chegar ao ponto de causar dor. O tratamento é sempre a prevenção. Se nós procurarmos sem prevenir, não vai ter a carie. Porque se a pessoa fica a questão de 24 horas com o alimento na boca, sem remover corretamente esse biofilme dental, essa placa bacteriana, ela já começa a agir. Então, é a prevenção. Prevenção simples. Escova. Tem nada melhor do que a escova para poder prevenir a carie. Barato e prática. Barato e prática, exatamente. E qual a forma correta de fazer a escovação, a prevenção do dente? Certo. Então, a gente tem que ter na cabeça que para prevenir a carie é a escovação. Só que tem gente que escova de forma errada. Aprendeu de forma errada e vive de forma errada. A gente tem que fazer da seguinte forma. Quando for comprar a escova, procurar sempre uma escova de cerdas macias ou extra macias. Nunca aquela escova dura, porque a escova dura vai irritar a gengiva, causando outros problemas. Então, a escova macia, um creme dental que seja apropriado e aprovado pela vigilância sanitária. Não tem essa escova ou esse creme dental melhor. Então, a escova da cabeça pequena e creme dental contendo o flúor. E escovar os dentes todas as vezes que comer. Então, como é que a gente vai fazer para escovar os nossos dentes? Eu vejo que muita gente escova os dentes dessa forma. Isso vai causar uma irritação na gengiva. Então, muitas vezes, as pessoas falam Ah, meu dente cresceu. Não é que cresceu. Houve uma irritação da gengiva devido à forma errada de escovar e a gengiva afastou da cervicalzinha do dente, causando esse aparecimento maior da raiz e sensibilidade com quente, com frio, essas coisas todas. Então, a forma correta de se escovar os dentes é fazendo esse movimento de bolinha ou, então, para cima e para baixo. Por que a escova tem que ser macia? Para que as cerdas não machuquem a nossa gengiva. Então, nós vamos fazer esse movimento aqui em todos os dentes. Quando nós terminarmos o lado de fora, a gente vai para a parte de dentro. Aí, nós vamos fazer esse movimento aqui de trenzinho. Embaixo, em cima. Essa parte inferior dos dentes, interna, né? Tanto superior quanto inferior, também tem que ser escovada. Muita gente esquece de escovar. Porque ali vai juntar muito restinho de massinha. Então, às vezes, a pessoa dá um sorriso lindo, maravilhoso, está tudo bonitinho do lado de fora. Quando você vai ver na parte interna da boca, tem muita cárie, tem muito tártaro. Então, a gente tem que escovar também. Como é que a gente vai fazer? Vamos apoiar a nossa escova aqui dentro e fazer esse movimento de varredura. Embaixo, da mesma forma. E, por último, não podemos esquecer de escovar a língua. Porque, se a gente observar, a nossa língua é cheia de ranhuras. Então, se a gente não escova a língua, as bactérias vão se esconder ali e vão acabar dando mau cheiro na boca. Como é que a gente faz para escovar a língua? Tem muita gente que faz esse movimento, que é errado. Vai dar ânsia de vômito e não vai fazer uma limpeza correta. Tá? Então, colocando sempre a escova de lado, nós vamos fazer esse movimento aqui. É uma varredura da sujeira para fora. Encaixa a escova e leva para fora. Encaixa a escova e leva para fora. Então, basicamente é isso. São esses três movimentos. Movimento de bolinha, movimento de trenzinho e o movimento de varredura. Além disso, não podemos esquecer de usar o fio dental. Muito bem. Enxaguante bucal também é apropriado para a prevenção de cárie? É um auxiliar. A gente tem que estar optando por enxaguante bucal sem álcool, porque o álcool acaba desidratando a mucosa da boca. Então, de preferência, sem álcool.